Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um quiz MPP. Esse quiz é especial, porque esse quiz está acontecendo no aniversário do Matemática para Passar de 8 anos. Muito bom! 8 anos transformando a vida dos nossos alunos, 8 anos transformando sonhos em realidade e transformando a sua vida e a da sua família juntos. E eu espero que venham muitos outros anos aí, o quanto Deus nos permitir, sempre pensando na sua aprovação, show de bola? E ó, vamos lá, fica comigo até o final que eu tenho uma surpresinha, eu tenho um presentão para você, hein? Vamos lá, galera, ó, a questãozinha que a gente postou, se você não sabe, vem caneta. Toda segunda tem o quiz, né? A questão é na terça tem a correção, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Na quarta tem outra questão e na quinta a correção também. Então vamos juntos aqui, família. Vamos fazer essa questão aqui usando quem? O método dos 50. Vamos lá, sempre. É a primeira técnica do nosso método, a gente sublinha, é sublinhar para interpretar. Vamos lá. Uma fila para vacinação se formou no posto de saúde e nela estão Silvio e Mário. Silvio e Mário estão nelas. A fila tem 42 pessoas, então a filinha tem 42 pessoas. Deixa eu tirar aqui, senão vai ficar fazendo barulho, né? Silvio está na frente de Mário e há quatro pessoas entre eles. Maravilha. Sabe-se que o número de pessoas que estão atrás de Mário é o dobro do número de pessoas que estão à frente de Silvio. O lugar que Mário ocupa na fila é o... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Médio dos 50 me mostra o quê, galera? Olha aqui, olha aqui. São 42 pessoas. Aí na frente de Mário tem quatro entre eles. E atrás de Mário tem o dobro. Ai, meu Deus, eu não sei quantos estão. Então isso é um problema, é um probleminha de quê? Orientação, que usa também a ideia de orientação espacial, beleza? Técnica R, eu não sei quantos são, né? Então eu chamo de um probleminha. Técnica R diz o quê? Método TTE. O que é o método TTE? Transformando textos em equações. Show de bola. Problema com orientação espacial, né? O que é orientação espacial? Você tem que ver o lugar. Show de bola. Método TTE. Transformando textos em equações. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que nós devemos fazer, galera, é separar onde vai ficar a galera que está na frente e a galera que está atrás. Frente. Beleza. E aqui, atrás. Beleza? Eu vou separar. A galera que está na frente vai vir para cá. Show. E a galera que está atrás vai vir para cá. Beleza? E aí, vamos lá. Eu tenho, ó, total de pessoas, o total são 42 pessoas. Show de bola. O total de pessoas são 42. Maravilha? Aí, ele diz que Silvio está na frente do Mário e há quatro pessoas entre eles. Então, eu vou botar o Silvio aqui, ó. Se o Silvio está na frente do Mário, o Silvio está para cá. Coisa linda, né? Silvio está para cá. E o Mário está atrás, né? Por isso que é de fé. Por isso que é orientação espacial também. Silvio e Mário. Beleza? Agora, há quatro pessoas entre eles. Então, eu vou fazer quatro traços aqui, que são quatro pessoas. Show de bola. Maravilha, maravilha, maravilha. Agora, vem comigo. Ele diz aqui, ó, que sabe-se que o número de pessoas que estão atrás de Mário. Aqui tem uma quantidade de pessoas atrás de Mário. Atrás de Mário é aqui, tá bom? É o dobro do número de pessoas que estão à frente de Silvio. À frente de Silvio é aqui. Pegou a referência? Aí, como ele falou, ó. Ah, eu não sei quantas estão na frente de Silvio. Eu não sei quantas estão atrás de Mário. O que a gente vai fazer malandramente, ó? Ele falou que o número de pessoas que estão atrás de Mário é o dobro do que está à frente de Silvio. Então, eu vou chamar a frente de Silvio de X. E aqui vai ser o quê, família? 2X. Olha que lindo. Olha a minha equação montada aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar todas essas pessoas aqui. E o total vai dar quanto? 42. Então, vamos lá. Vai ser X mais... Ó, Silvio é uma pessoa. Então, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. X mais 6. Mais 2X do final, né? 2X do final. Isso daqui vai dar 42. Beleza? Equacionando. Ah, eu fiz cabeça. Sem problema. Pode fazer, tranquilo. X mais 1X é 3X. Aí vai ficar 3X mais 6 igual a 42. Beleza? 6 está somando, vai para lá e diminuindo. Então, fica 3X igual a 42 menos 6. Aí eu venho para cá. 42 menos 6 dá 36. Então, fica 3X igual a 36. 3 está multiplicando, vai para lá o quê? Dividindo. Qual o valor do X, galera? O valor do X é 12. Maravilha? O valor do X é 12. Zero trauma. Show de bola. Então, quer dizer que aqui tem... Opa, calma aí. Quer dizer que aqui tem 12 pessoas. 12 pessoas. Ele pediu o quê? O lugar que o Mário ocupa. Vamos lá, ó. Aqui tem 12 pessoas. O Silvio é o 13º. Aqui é o 14º. Aqui é o 15º. Aqui é o 16º. Aqui é o 17º. E o Mário é o 18º. 18º. Então, a posição que o Mário ocupa é a 18º. Show de bola. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco o V da vitória na letra D. Zero trauma, né? Legal demais. Tinha 12 pessoas. Eu cheguei lá na posição sem quiri-quiri. Coró, cocó. Show de bola. Legal, né? Misturamos as duas. Questão interessantíssima. E vira e mexe, cai. Ainda mais se for fazer concurso da FGV. Ela adora. Essa questão é da FGV. E olha só. Eu tenho um convite para você. Como eu falei, hoje é aniversário do Matemática para Passar. E comemoração rima com promoção. Então, aniversário, oito anos de Matemática para Passar. Todos os nossos cursos já têm um mega desconto. Mas hoje, até as 10 horas da noite, nós estamos te dando mais 30% de desconto em todos os cursos disponíveis no nosso site. Basta, na hora da compra, tu usar o cupom MPP8. Então, olha só. Aproveita já. Como é que tu vai aproveitar? Digita aqui, ó. Eu quero que a equipe vai entrar em contato com você para te auxiliar na hora da compra, beleza? Ou então, se você está no YouTube, já clica aqui o link direto e já compra lá na hora. E série o cupom. E vamos que vamos fazer um 2023 diferente. Esse é o nosso presente. Eu estou amarradão, oito anos de Matemática para Passar, oito anos transformando sonhos em realidade, transformando a vida da vida de você e da sua família. É um prazer fazer você usar a Matemática ao seu favor para passar mais rápido no concurso. Tamo junto, família. Se tu curtiu aí, já deixa o teu like. Se tu não está inscrito aqui no canal, inscreva-se. Se você não segue a gente no Instagram, segue Matemática para Passar o nosso Instagram. E vamos juntos rumo à aprovação. E olha só. Esse daqui é o descontão. Chega de desculpa. Aproveita o nosso aniversário. Pula o muro. Vem para o grupo dos 5%, que é o grupo de alunos que estão saindo do zero e gabaritando as provas nos concursos usando a nossa plataforma. Tamo junto. Até lá. Valeu, galera.